O chuveiro é o pobreza, o primeiro faz a noite mais É o fim da canseira, é o pé, é o chão, é o mar de esmadeira A saria do grau, é a gente da terra Tá lá, tem o céu, tá lá, tem o chão, tá lá, tá lá Onde é o pedaço de grão, é o do corpo, é o doce É o ouvido da minha, no posto de luz, pelo corpo sozinha É o cheiro, é o prego, é a porta do fogo É o bimbo, é o pé, é o pé, é o pé, é o pé, é o chão, tá lá, tem o chão É o mar de luz, pelo amor, é o doce O que eu cheiro, é o cabelo, é o cabelo, é o doce É o fim da canseira, é a porta de grana, vestida a sua estrada Tá lá, tem o jantar, tá lá, tem o louco, é o mar do sal É o amor, é o pé, é o meu, é o doce É o nosso, tá lá, tem o chão, tá lá, tem o chão, tá lá, tem o chão, tá lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL